Fala pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui E no vídeo anterior que eu fiz essa cadeira Muita gente estava perguntando como é que ela estava Depois de um tempo de uso Então eu resolvi fazer logo Eu vou mostrar algumas coisas Os pontos positivos e negativos No meu ponto de vista Certo? Então eu vou mostrar aqui Bom, primeiramente Esse acabamento aqui Eu acho ele um pouco Com uma qualidade não tão boa Que as vezes Como só eu que uso essa cadeira Minha mulher também usa Ela encosta na mesa Pega aqui Aí dá esses machucadinhos Para mim não é grandes coisas Mas tem gente que vai achar que É horrível Para mim eu não me incomodei tanto com isso Mas poderia ter um material melhor Mas também foi só isso Aqui no assento Onde tem essa É tipo uma aba Que é onde fica Apoia a sua perna Entre ela e o assento Tem esse vão No vídeo não vai dar de ver Mas você vê que tem um vão aqui E entra os três dedos meus Aqui você tem que ter Um cuidado Que com o tempo Isso aqui junta muita sujeira Muita mesmo Você sempre está dando uma limpada Senão o negócio fica Fica brabo Aqui do mesmo jeito Ela é igual os dois lados E Uma parte Que é bom frisar É o assento Até agora Com esses sete meses de uso O assento só cedeu Que é normal Ela cedeu um pouco Só que Não tem nenhum vestígio Do material Querendo rasgar Ou coisa do tipo Tipo estragando Que a maioria das cadeiras É quando a parte que começa A aparecer rasgos É na parte do assento E até agora Ela está Normal Apesar de Que tem só sete meses de uso Não é muito tempo Mas já Já tem Um tempo Meio que considerável Né Aqui os Os apoios de braço Estão do mesmo jeito Do mesmo jeito Quando eu comprei Só esse joguinho Que ela sempre tem Desde Desde quando Montei ela a primeira vez As rodinhas Seguem Do mesmo jeito Até porque São só rodinhas de cadeira Né Não dá pra Gastar Nem nada Isso é só pra Arrastar pra um lado E pro outro É O mecanismo Do pistão Ainda segue intacto Sem problema nenhum A parte De De Inclinar ela Tá normal Não tive problema Nenhum Algum Com ela ainda É uma ótima cadeira Pelo preço que eu paguei Na época Vale muito a pena Hoje eu não sei Quanto ela tá Né Que esse é um modelo Elise Que na época Era até lançamento E era Desses modelos de cadeira Tipo Banco Concha E ela Era uma das mais baratas Se eu não me engano Eu paguei 700 reais Alguma coisa assim Com frete Saiu 800 Foi alguma coisa assim Eu não lembro mais Mas o preço dela Era muito bom Na época Enfim É uma cadeira Que eu recomendo Esse modelo Né Que É a única Que eu usei E tenho experiência Então eu posso Eu posso Recomendar Né Pelo meu Pela A experiência Que eu tive Certo Eu espero Ter Tirado a dúvida De quem De quem Estava perguntando Ah e outra coisa Que eu ia esquecendo A Essa almofada aqui Que é a da Que vai nas costas Né Bom No início Eu não queria usar ela Só que eu Acabei usando No início É bem ruim De usar Quem Quem For insistir De usar Pode usar Que com o tempo Ela vai ceder Hoje ela está Ela cedeu bem E Eu nunca tirei ela Desde quando eu montei Pode usar de boa Que ela vai ceder Nos primeiros dias É terrível Porque ela vem bem Ela é uma almofada Bem grande Quando chega Você chega a se espantar Mas com o tempo Ela cede E fica Da hora pra usar Sem problema nenhum Beleza pessoal Espero ter Tirado a dúvida De todo mundo agora E vou finalizar Esse vídeo aí Valeu